Até 30 de dezembro, pessoas de todo o país poderão debater os temas da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. O objetivo é ampliar o debate e envolver ainda mais pessoas no processo conferencial. A Conferência de Controle Social foi criada para atender aos cidadãos que não se enquadram nos moldes tradicionais de processos participativos que vigoram no país. As conferências livres foram inauguradas na Conferência Nacional de Juventude em 2007.